Aplaudindo ele Aquele que não está trazendo o governo que ele sobe Vou lhe falar De um alguém Que pode levar Seus sonhos, além, 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 além Vou lhe mostrar Um mundo bem melhor Que mudará Seu caminho Vou lhe falar De um, de um só Que mudará A sua vida Marcos morreu Doou o seu sangue Só pra curar Suas feridas E este homem Ele está aqui Só pra te amar E pra te ser Marcos morreu Marcos morreu Marcos morreu Marcos morreu Eu vou lhe falar Marcos morreu Vou lhe falar de alguém escute, escute pensa no que você está cantando que pode ser automático também que pode levar ó seus sonhos você não tem? seus sonhos muito além vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará seu caminho vocês e um só e um só e um só não tem sócio ele mudará a sua vida ele mudará a sua vida você ou o seu sangue só pra curar a sua vida e aí é hoje hein se prepara só pra quê? só pra que? só pra que? só pra que? só pra que? pra que? pra que? pra que solidão pra que solidão pra que solidão Chorar Deixe Jesus Cristo entrar Só isso Eis que estou à porta e bato Se alguém abrir eu entrarei E cearei com ele e ele comigo Que é dia mais maravilhoso do que esse Onde você está encontrando o teu Deus Que há tanto tempo te amou Tem gente para ser salva hoje Para quê? Chorar Para que sofrer Para quê? Se há um Deus que está vivo Vai transformar você Para que? Solidão Deixe Jesus Cristo entrar No teu coração Larguei O teu coração Eu vou te Obrigado Obrigado.